Esperto o IP. Se queria aparecer, não podia contar com um palco melhor do que a paisagem seca e cinza do meio de ano do Centro-Oeste. Só ele ali, exibido no cenário desolador. Goiânia tem cerca de 10 mil dessas joias de ouro. Por aqui o amarelo brota entre julho e agosto. Talvez queira brincar com o vento, típico dessa época. Dizem que chama chuva e antes das primeiras gotas deve chegar o branco, modelo de nobreza e elegância. Antes já entraram em cena a ousadia do roxo e a delicadeza do rosa. Desde 1978, o IP é, por força de lei, a árvore símbolo do Brasil. Ainda que não seja um privilégio apenas brasileiro. O IP dá o ar da graça em toda a América Latina. Do sul da Argentina até o norte do México. E tem mais de 800 espécies. Pena que a florada dure poucos dias. Aquela ali, por exemplo, na semana que vem, muito provavelmente, terá terminado o seu espetáculo. Mas o danado é bonito até quando morre, esparramado, cobrindo o chão, torrado de sol e penúria. Cada flor guarda uma semente. É a tentativa desesperada da árvore de sobreviver. Quanto mais severa a estiagem, mais flores e sementes ela produz. O martírio da planta é a nossa chance de virar artista. O Bruno registrou esse no parquinho em frente ao prédio onde mora. E o outro lá longe. A divina botou no álbum um IP roxo. Luzimar, Carlos Freitas e a Natália não deixaram em branco esses monumentos amarelos. O Pedro se encantou com esse na terra do boi, em Hidrolândia. O IP é desses espetáculos prontos como um pôr do sol. Para criar uma pequena obra de arte, basta um celular e um cadiquim de sensibilidade.